O cantador e repentista de viola também tem suas horas de tristeza Quando pensa na mulher que por qualquer incerteza o abandonou E ele em vez de a responder com tanta raiva e tanta dor Pega da sua viola e solta o seu cantar dolente dizendo pra ela o que sente Assim que nem Zé Ferreira Amor, ausente e ingrato, faça-me a grata fineza Me lê esta última carta contando toda a tristeza A força do teu orgulho obrigou minha fraqueza Te escrevi várias cartas, choroso, triste e sem plano Não obtive resposta, se tive faz mais de um ano Dormindo sonho contigo na cama do desengano Quebraste completamente as juras que me fizeste Hoje só resta lembrança das coisas que me disseste E as lágrimas banhadas mostram dos beijos que tu me deste Teu retrato permanece na palma da minha mão Se tenho a fotografia não tenho teu coração Mas o teu retrato eu guardo sem manchas da ingratidão Minhas cartas rasguem queimem a minha fotografia No teu retrato eu conduzo um símbolo da grosseria Pra me servir de lembrança que já fui feliz um dia Confio em Deus que um dia teu novo amor te aborrece Te abandona e não procura e faz que não te conhece Pra saberes quanto custa desprezar quem não merece Com tudo isto perdoa tua ingratidão sem fim Eu queria te arrancar das mãos do lobo Caim E não mereis o inferno pelo que fizeste a mim Jesus aplicando dores uns cinco anos ou seis Matando o corpo e queimando a alma um ano e um mês Ainda não pagam quarto do mal que ela me fez Resolvi te perdoa tua ingratidão sem fim Resolvi te perdoar nada mais tenho a dizer Entrego a Deus pai dos pais que tudo sabe fazer Proteja quem é o homem ou de castiga quem merecer Desejo felicidade a ti e a quem te quis Peço não desejes mal a quem nunca foi feliz E enfim desculpe os agravos da última carta que fiz E enfim desculpe os agravos da última carta que fiz Nem, apนะitivo os agravos da última carta que fiz Com todo o amor e deixei Não serve refleto Com toda a próxima carta que fiz Com todo o amor un 밥 Com todo o amor e deixei Com todo o amor e deixei Em pessoas lá nos alem curriculum São tudo bem Com todo o amordays Não sei sein